Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos beneficiários do Auxílio Brasil estão preocupados depois da entrevista, não pessoal. Depois de uma divulgação de um vídeo que o deputado federal André Janones fez de acusações fortíssimas em relação ao empréstimo consignado. Então, nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre esse assunto, tá? Claro que antes eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito no canal Programas Sociais a já se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho, inscrever-se. Então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, o deputado federal André Janones, nas suas redes sociais, fez acusações gravíssimas ao presidente Jair Bolsonaro em relação ao empréstimo consignado. E muitos inscritos aqui no canal Programas Sociais têm me mandado mensagem, porque não sabem se isso procede ou não. Olha só o áudio que eu estou trazendo pra vocês e volto em seguida. Ação de última hora pra vocês, agora é oficial. Presta atenção, senta o dedo e leva pro país inteiro pra gente pressionar. O presidente Bolsonaro não autorizou a liberação do empréstimo pros beneficiários do auxílio, tá? Do auxílio Brasil. Por isso que eu coloquei na legenda. Acabou, agora não foi liberado. Então antes das eleições não teremos a liberação. O presidente não quer liberar, já poderia ter feito há muito tempo, ter cumprido os requisitos legais, não quer liberar o empréstimo pros beneficiários do auxílio Brasil e do BPC. Ele acha que o povo tá com dinheiro demais e não tá precisando, então diz que não tem pressa. O que é que eu parei a campanha aqui agora pra falar pra vocês? Me ajudem, me ajudem a responder a essa turma. Senta o dedo. Você que é de Minas Gerais, dos 70 a 40, pra deputado federal amanhã, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. Uma promessa, presta atenção. Se a gente arrebentar de volta amanhã, eu vou pra Brasília. Bom, pessoal, o que falar sobre esse áudio, né? Política. Simplesmente política. Como nós sabemos, o deputado federal André Janones é apoiador da oposição, então, pessoal, não passa de política, tá? Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, já foi sancionada a medida provisória, 1106, foi convertida em lei. Então, vocês que são beneficiários do auxílio Brasil, tem direito a fazer um empréstimo consignado. Não tem mais nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, tá? E o que estava faltando? Faltava regulamentação por parte do Ministério da Cidadania, que o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, já fez, assim, num piscar de olhos. Ele anunciou num dia, no dia seguinte, já estava lá a regulamentação publicada em diário oficial, tá? Então, pessoal, apenas está faltando os bancos. Os bancos se adequarem às regras, tá? Porque lembrando vocês que agora tem o teto de juros. Então, está faltando as instituições financeiras, tá? Não depende mais do presidente Jair Bolsonaro. Então, pessoal, essa informação, respondendo a vários inscritos, tá? Para acalmar vocês, pessoal, vocês beneficiários do auxílio Brasil, que estão esperando isso já desde o dia 18 de março. Olha só quanto tempo, pessoal. Já estamos praticamente no final do ano. Praticamente, um pouquinho de exagero, né? Mas, hoje, pessoal, já é mês de outubro. Então, olha só quanto tempo. 4 de outubro. Então, são muitos e muitos meses aí à espera. E muitos beneficiários do auxílio Brasil querem empreender, tá? E estão à espera desse empréstimo consignado. E, de repente, soltam uma bomba aí na cabeça de vocês e pronto, doa-se a quem doer, né? Mas não é bem assim, tá, pessoal? Quando temos que falar mal, falamos mal, mas quando temos, que não é defender, tá? Não estou aqui defendendo partido nenhum, tá bom? Quando temos que falar a verdade para os beneficiários, para acalmá-los, também fazemos isso, tá? Então, não depende mais do presidente Jair Bolsonaro. Está apenas dependendo dos bancos, tá? Então, a qualquer momento, vocês já poderão estar contratando empréstimo consignado, tá? Todos vocês, beneficiários do auxílio Brasil. Deixa aqui nos comentários, pessoal, o que você achou dessa informação do deputado federal André Janones. Bom, claro que eu vou pedir para você, por favor, encaminhar esse vídeo ao maior número de pessoas, porque essa informação, ela já passou por muitas pessoas e muitas pessoas estão aí desesperadas, tá? Sem saber se é verdade ou se não é verdade, tá bom? Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.